Olá, o meu nome é Breno e hoje eu vou ser o seu técnico de suporte. Vamos lá? Nesse vídeo eu vou te mostrar as funcionalidades do documento auxiliar de venda, também conhecido como DAVE ou como pré-venda. E para nós chegarmos nessa parte do sistema, nós vamos seguir esse caminho aqui, operacional, pré-venda DAVE. E aqui nós temos todas as funções e hoje nós vamos focar mais na criação da pré-venda. Se você quiser, também temos os atalhos, aqui da criação de pré-venda, edição de pré-venda e consulta de pré-venda. E como nós vamos focar hoje na criação, vou deixar um link no card sobre a edição e a consulta também. Então, na tela de criação de DAVE, a primeira opção que nós temos é selecionar a operação que está sendo realizada. Nós podemos selecionar se vai ser uma operação de inclusão, ou seja, onde nós vamos criar uma DAVE do zero. Ou então, nós podemos selecionar a edição para consulta, onde nós vamos pesquisar por uma DAVE que já está aberta e podemos fazer a alteração. Inclusive, nós podemos clicar nessa lupa aqui do lado para pesquisar as vendas que nós temos em aberto, as pré-vendas, e os orçamentos também. Só lembrando que nós não podemos selecionar por aqui uma DAVE que já tenha sido liberada para o pagamento, pois ela vai estar no PDV. Mas se você quiser mais informações sobre como alterar o status da DAVE para ela voltar para a execução, eu vou deixar o link no card com o vídeo explicando sobre isso. Na operação de inclusão, a primeira opção que nós temos é a identificação do cliente. Só lembrando que não é obrigatório nós informarmos o cliente na pré-venda, mas isso pode ser útil caso você queira finalizar uma pré-venda, ou então fazer uma edição e procurar pelo cliente. Então, nós podemos colocar um cliente que já está cadastrado no sistema, ou então nós podemos criar um cadastro na hora. Basta nós inserirmos um nome que não esteja no cadastro e ao darmos um Enter, o sistema vai perguntar se nós desejamos cadastrar esse novo cliente. Então, colocamos aqui sim, e a tela de cadastro vai ser aberta. E se você tiver alguma dúvida sobre como realizar o cadastro do cliente, nós temos um vídeo que vai ficar disponível também aqui no card, para que seja explicado todas as opções dessa tela de cadastro. No meu caso, eu vou inserir o cliente que já está no cadastro. Então, vou inserir o nome, dar um Enter, e aqui, caso vocês tenham reparado, nós temos o campo de limite de crédito disponível. Nesse campo, vai ser mostrado o limite que esse cliente tem para fazer compras no cheque, boleto ou fiado. E esse limite de crédito é configurado também no cadastro do cliente. Aqui ao lado, nós temos também a identificação do vendedor. Se você desejar, você pode incluir o vendedor nessa venda, para que seja feito o cálculo de comissões. No meu caso, está aqui cadastrado o vendedor administrador, por causa do usuário que eu estou utilizando. Mas se você desejar, você pode fazer a troca aqui do vendedor, e incluí-lo nessa pré-venda. Aqui embaixo, nós podemos inserir os produtos e os serviços que vão fazer parte dessa pré-venda. Se nós colocarmos o nome completo do nosso produto ou serviço, ou então simplesmente inserirmos um código interno, e dermos um Enter, esse produto será incluído automaticamente na grid, como pode ser visto aqui. Outra forma que nós temos de inserir os produtos, é colocarmos o nome parcial do produto e darmos um Enter, ou então clicarmos aqui em adicionar produtos e fazer a pesquisa por aqui. Então se eu colocar o nome parcial, vão aparecer todos os produtos que têm esse nome. Outra coisa que podemos fazer, é uma busca dinâmica, onde nós podemos colocar informações específicas sobre os produtos, e todos os produtos que tiverem essas informações, vão aparecer aqui no cadastro. E para nós configurarmos essa busca dinâmica, eu vou deixar um vídeo aqui no card, que explica melhor sobre esse assunto. Então quando estamos nessa tela de seleção, nós podemos selecionar pelo produto que nós queremos adicionar na pré-venda, e caso eu queira fazer a alteração da quantidade, eu posso selecioná-la aqui e fazer a alteração. Ou então, se eu simplesmente adicionar o produto à pré-venda, eu posso fazer a alteração da quantidade por aqui também. Além da alteração da quantidade, nós podemos inserir um desconto para esse produto específico, em valor do dinheiro, por exemplo. Ou então, eu posso aplicar esse desconto em porcentagem. Por exemplo, 10% de desconto. Outra coisa que podemos fazer, é inserir o parcelamento. Nós podemos definir se é a vista ou parcelado, e esse parcelamento vai ser inserido para esse produto específico. Nós também podemos inserir uma informação adicional para esse produto, e a mesma coisa pode ser feita com relação ao serviço. Caso você deseje, você também pode fazer a exclusão de um produto ou serviço que estiver na sua pré-venda. Basta você selecionar o produto que você quer excluir, e clicar nesse botão, excluir produtos. Além de incluir uma informação adicional nos produtos e nos serviços, aqui nesses campos da esquerda, você pode colocar uma observação da pré-venda, ou uma observação do cliente. Se você quiser dar um desconto na pré-venda inteira, e não só em um produto ou serviço específico, você pode clicar aqui no botão de negociação. Nessa tela, nós podemos ver todas as parcelas, junto com os seus valores, e nós podemos incluir um desconto baseado na porcentagem, ou no valor em reais. Então, nós podemos simular esse desconto e renegociar. Então, se eu quiser, por exemplo, incluir um desconto de 10%, eu posso simular esse desconto, verificar a quantidade de parcelas, inclusive eu posso selecionar a parcela que eu desejar, para incluir na venda toda, e depois clicar em renegociar. Então, nós vamos incluir esse desconto para o nosso cliente. Se você quiser, você pode montar a forma de pagamento na pré-venda. Basta você selecionar esse botão, montar forma de pagamento. Só lembrando que não é obrigatório que a pré-venda possua uma forma de pagamento já montada. Afinal, você pode fazer a montagem dessa forma de pagamento no PDV. Mas, se você quiser, você também pode fazer ela previamente pela pré-venda. Então, para fazermos isso, é só nós incluirmos aqui o tipo de pagamento, junto com a forma de pagamento, colocarmos o valor dessa forma de pagamento, e clicarmos no botão adicionar. Se desejar, nós também podemos inserir um valor que o cliente já tenha deixado como sinal. Mas, no meu caso aqui, eu vou simplesmente finalizar a montagem da forma de pagamento, e ela já vai estar configurada. Também é bom lembrar que, caso você monte a sua forma de pagamento, e depois disso, você queira fazer a inclusão de um produto, de um serviço, ou dar um desconto para o cliente, ou seja, qualquer alteração que vai mudar o valor da sua pré-venda, Então, você vai ter que montar novamente a forma de pagamento. Por último, nós temos aqui os botões de orçamento, onde você pode criar um orçamento para o seu cliente, mas, se você quiser mais informações, nós temos aqui no card um vídeo explicando mais sobre esse assunto. Nós temos o botão de salvar a pré-venda, em que, se ele for selecionado, os produtos que estão na sua pré-venda vão ser requisitados do estoque, e os serviços vão estar liberados para a execução. E, por último, nós temos aqui o botão de liberar para pagamento, onde a sua pré-venda vai ser liberada para o PDV, onde você vai poder fazer a importação e finalizar a sua venda. Espero ter te ajudado com esse orçamento. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário. Até logo!